Oi meus coalinhas, tudo bem com vocês? Gente, esse vídeo aqui é bem aleatório e muito louco, nossa eu tô até rouca Bom, vou explicar pra vocês o que aconteceu Eu e meus amigos, a gente foi dormir na escola por causa de um acampamento dos desbravadores Que é um clube que tem lá na minha escola adventista, ok? E eu faço parte, ok gente? E tipo, foi muito legal, tipo, muito, muito legal Pra quem me acompanha no Instagram, viu meus stories Segue aqui também, se você ainda não tá me seguindo Que tá muito legal E bom, eu gravei tudo aqui pro meu canal também Nas bem aleatórias e loucas que eu acho que vocês vão gostar E é isso, eu espero que vocês gostem gente Fica aí com o vídeo agora Nossa, olha a pantufa Sem olhar nada, ela não para de bater noção Partiu! Partiu! Ah, mano, eu vou colocar o meu também Eu vou colocar o meu também A gente não passa a bico, a gente é o único de pijama A gente não passa a bico, galera Meu Deus do céu A gente vai jogar o gincana A gente vai tomar gincana agora de pijama Ô, Brian Ô, Brian Brian Uh! E aí, Brian, dá oi no meu canal Boa Fala galera, beleza Aqui quem fala é o Eduardo Opa! Oi Clã Natan Dudu Lele Mas a gente tem como gatinha teta Gostosa, Prita Fernanda E aí, uma gincana, muito legal Vamos observar ele A gincana é da hora, galera Você tá gravando pro canal? Não Não? Ah, legal! Vou gostar na câmera Pega na gente e pega, tipo Uuuuuh! Uuuuh! Ela pega, ela fez tipo Pega na rapa No Itaca, tipo Uuuuh! Uuuuh! Quase! Vai mesmo! Uuuuh! 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 Não ajuda, velha Você tem que trocar Pensei Aeeeeee! Boa! Eles são bons, né? Cadê o braço? Boa! Ô, louco! De primeira! Não falei! Eu, 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 eu sou o mestre Eu sou o pai do desafio da garrafa Uuuuh! Uuuuh! Boa! Ai, meu pai! Nossa! Nossa senhora! Deu merda! Uuuuuh! 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 Uuuuh! 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 Pisa de chocolate! Uuuuh! Nossa senhora! A gente não tem capacidade de comer sem se sujar Uuuuh! 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 Depois dessa seria a você fazer assim! Não! 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 Que legal! Uoooouh! Uuu bridge! Que boca tem uma fila Uuuuuuuh! saijão Bígara sujando eu pijama Nossa, que triste Não, sai, 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 sai então, galera, levei uma chocolatada na cara, né? to bem achocolatado promei aqui o meu da mel, mas tenho que lavar aqui Mas né, vamos gravar aqui um pouquinho da minha Que aleatório Mano, bem aleatório Bem aleatório, tio Vai de cima da minha cama, tio O tio tá Ó o Pedro Sai na frente desse não busco Ô, fala de novo, tio Fala de novo Sai na frente desse não busco Matheus aqui Ô Matheus, vai dormir, tio Você já tava morrendo de sono O Tata Sai na frente desse não é busco Busco Vamos ver a sala das meninas Como tá Rolando aqui na sala das meninas Beleza, tá Acabou Já vazei É todo mundo meu deus, já deu pra perceber Todos Já vazei de novo Oi, gente Oi, meu Oi, meu Oi, meu Me sigam No meu Instagram Mano, ele é muito lindo Me sigam no meu Instagram Galera Olha, a Mel me segue no meu Instagram É, se inscreve Ah, tchau Tchau, gente Tchau Um beijo e um beijo pra vocês Falou, galera A Mel invadiu A podista chegou Eu tô pegando minhas coisas 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 Falou, gente Gritando, gritando Ai, meu O que é essa noite E me me cantar O amor de Deus Vou me deixar Mas só tem E o nome Só pra me encontrar Quando eu posso confiar Em esse tempo Mesmo assim E aí, valeu! E aí, valeu! Se inscreve no canal do Natan, que vai estar aqui embaixo do vídeo também, tá bom? O link vai ser o primeiro link da descrição. É isso, um beijo. Um abraço de cola. E a gente se vê no próximo vídeo. Adiós!